MÚSICA Yeah! Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada! No vídeo de hoje eu estou com vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre PES, sobre Fútbol 2022, né, cara? Eu acho que eu vou perder um grande tempo da minha vida tentando me acostumar a falar em Fútbol, né, cara? E não mais PES 2022, mas hoje vamos tratar de um assunto bem interessante, principalmente para a galera da antiga geração, né, rapaziada? Então, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, cara, se você é da antiga geração e quer que eu traga mais vídeos aqui para o canal, quer que eu dê mais foco para a antiga geração, é só você deixar o seu like, que eu vejo que se vocês deixarem bastante like, eu vou trazer bastante vídeo dando bastante informações relacionadas ao Wii Fútbol no PS4 e no Xbox One. Então, desde o começo do vídeo também se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma informação e sem perder tempo, bora para o vídeo! Bom, rapaziada, vamos lá, vamos falar sobre o Wii Fútbol 2022, porque sim, você não leu o título errado. Vamos falar sobre PS4 e essa versão também que eu vou falar é compatível com o Xbox One, então serve tanto para as duas plataformas. Apesar de eu estar falando especificamente para o PS4, vocês sabem muito bem que o jogo vai estar a mesma coisa para o Xbox One, então serve para as duas plataformas, os dois consoles, né, rapaziada? Porque o que está acontecendo? Só recapitulando, como vocês sabem, em Hong Kong está acontecendo uma fase de teste, onde algumas pessoas selecionadas estão podendo testar alguns jogos, né, cara? E o Wii Fútbol está entre eles, sim, o Wii Fútbol está entre eles, só que até essa semana só tivemos versão da nova geração sendo disponibilizada. Inclusive, algumas gameplays foram vazadas, mas apenas da nova geração de consoles. Inclusive, essa gameplay que vocês estão vendo de fundo, já vou deixar claro que não é a gameplay do Wii Fútbol 2022, mas sim uma gameplay que eu capturei do PS4 no New Football Game, naquela beta que foi disponibilizada. E o que vai acontecer, Manoelba? Como vocês sabem, eles estavam testando até então uma versão apenas da nova geração. E com permissão da Konami, eles puderam se fazer a captura de algumas imagens, de algumas gameplays com a tela do celular, onde eles capturaram algumas gameplays jogando no PS5, né, rapaziada? E até então não tínhamos sinais de testes também na antiga geração, né, cara? Então isso me fez pensar que não teríamos gameplays sendo disponibilizadas na antiga geração. Só que sim, vazou uma imagem, né, rapaziada, que vocês estão vendo aí na tela, que, ao que parece, o jogo está sendo testado no PS4. Porque se vocês repararem no controle dos jogadores, vocês vão reparar que são controles de PS4. Então sim, o jogo está sendo testado também no PS4. E já para os próximos dias, já devemos ter alguma gameplay disponibilizada, como vocês também estão vendo aí na tela. É claro, é só a Konami permitir que eles fazem, sim, a captura das imagens. Eles não podem fazer nada sem a permissão da Konami, né, rapaziada? Mas o fato é que o jogo já está sendo testado também para a antiga geração. Eu diria para vocês que ainda essa semana, na próxima, né, porque hoje já é sexta-feira, então na próxima semana devemos ter uma gameplay completa sendo disponibilizada. E não se surpreenda se isso acontecer ainda nesse final de semana. O jogo já está sendo testado também na antiga geração, isso me faz ficar bem mais aliviado. Porque na minha cabeça, a antiga geração não teria mudança nenhuma, tá ligado? Seria a mesma coisa da beta online, só que sim, não poderia ser diferente, teve mudança, sim, senhor, né, rapaziada? Então sim, o jogo está sendo testado, agora só vamos aguardar realmente o anúncio, a permissão da Konami, eles permitirem para que possamos ter algumas imagens capturadas sendo disponibilizadas na rede. E assim que isso acontecer, eu vou trazer em vídeo para vocês, cara. Eu vou trazer em vídeo para vocês, infelizmente até o momento não tivemos nenhuma dessas pessoas que testaram falando oficialmente sobre o jogo, se teve alguma mudança, alguma melhoria, algo muito diferente daquela beta. Eu, sinceramente, não acho que vai estar muito diferente assim daquela beta, né, cara? Mas a esperança, como vocês sabem, sempre é a última que morre, né, rapaziada? Então se você é da antiga geração e quer ver essa gameplay na hora exata que ela for postada, se inscreve aqui no canal, meu parceiro, se inscreve aqui no canal, porque ainda essa semana essa gameplay completa já deve estar sendo disponibilizada, né, cara? Se agora me permitir, hoje mesmo isso acontece, tá, cara? Por isso que é muito importante você também ativar o sininho, porque isso pode sair a qualquer momento, não tem dia nem hora certa para isso estar saindo. Então assim que sair, você já será notificado na hora, beleza? Já vai conferir a gameplay do PES na antiga geração, né, cara? Porque, mano, esperamos que pelo menos essa gameplay prometa alguma coisa, né, de positivo. Então vou curando por aqui, rapaziada. Me segue lá na Boia também, tá aqui no primeiro link da descrição, cara. Hoje tem uma live bem bacana lá com vocês, então me segue lá, não perde tempo. Até a próxima e falou!